A grande tribulação atingirá todos os moradores da Terra? É o que vamos aprender neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, deixa seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar! Se você está me vindo pela primeira vez, nós estamos estudando o livro de Apocalipse versículo por versículo. O livro é composto de 404 versículos, distribuídos em 22 capítulos. Eu fiz um gráfico com a distribuição dos capítulos. Observe, 404 versículos, cada coluna representa um capítulo. O maior capítulo é o segundo capítulo, com 29 versículos, e nós já estudamos. E o menor capítulo é o capítulo número 15, com apenas 8 versículos. Neste segundo gráfico, as colunas que estão na cor amarela representam os capítulos que nós já estudamos. E com a aula de hoje, nós vamos completar 113 versículos estudados, o que representa 28% do livro. Faltam estudar 291 versículos, ou seja, 72% do livro. Mas, como eu sempre digo, não precisa ter pressa. O importante é que nós já começamos. Se você perdeu as aulas anteriores, elas estão todas disponíveis aí no preliste Apocalipse versículo por versículo. No preliste você vai encontrar 87 vídeos, em média 12 minutos de aula a cada vídeo, somando mais ou menos 17 horas de estudo do livro de Apocalipse. Agora vamos para os três versículos da aula de hoje, para concluirmos o sexto capítulo do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Versículo 16. E disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte do texto, e a parte estudada eu sempre destaco deixando na cor amarela. Vamos para a primeira parte do versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre. O texto está dizendo que independente da classe social, seja rei, seja comandante, rico, poderoso, escravo, livre, enfim, toda a humanidade sofrerá na grande tribulação. Veja que nos versículos anteriores, os ricos conseguiam ainda se abastecer de alimentos, mas agora não. Todos sofrerão. E sofrerão o quê? Vamos ver. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. O texto está dizendo que as pessoas na grande tribulação estarão apavoradas, estarão procurando a própria morte. Mas nós sabemos que mesmo a pessoa morrendo, ela não escapa da ira de Deus. Porque quando o ser humano deixa este corpo, continua vivo. É a doutrina da imortalidade da alma. Os que temem a Deus vão para o paraíso, mas os que não têm compromisso com Deus, os que não temem a Deus, vão para um lugar de tormento. Veja que as pessoas, novamente, independente de classe social, estão tentando se esconder, procurando uma forma de fugir. Mas fugir do quê? Vamos ver na sequência. Versículo 16. E disseram aos montes e aos rocheiros, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro. Nós já aprendemos que o cordeiro é Jesus. E Jesus, agora glorificado, está agindo como juiz. E aprendemos também que o pai, o filho, estão no mesmo nível. Daí a importância de conhecermos a doutrina da trindade. E qual é a definição desta doutrina? Que nós cremos em único Deus, mas encontramos três pessoas na divindade. A pessoa do pai, a pessoa do filho e a pessoa do Espírito Santo. E nós observamos que o cordeiro está no mesmo nível de Deus Pai. O pai é adorado, o filho é adorado e o Espírito Santo também é adorado. Mas nós adoramos um único Deus. Isto é muito importante. Vamos em frente. Versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Nós vemos que o mundo, aqueles que não têm compromisso com a palavra de Deus, que não dão valor para as coisas de Deus, vão vivendo de qualquer forma este mundo materialista. Esquecem que têm uma vida espiritual, que têm uma alma e que um dia terão de se apresentar perante Deus, perante o cordeiro. E este grande dia não é necessariamente um dia de 24 horas, mas é um tempo. Assim que os intérpretes do livro de Apocalipse se interpretam este grande dia. E nós encontramos sobre este grande dia também no Antigo Testamento. Vamos ver alguns versículos? Profeta Joel, capítulo 2, versículo 31. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sobre o sol se transformar em trevas e a lua em sangue, nós estudamos no versículo anterior. Está aí no preliste. Observe o profeta Naum, primeiro capítulo, versículo 6. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Esse texto também é profético. Observe o profeta Sofonias, primeiro capítulo, versículo 14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando de pressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clamarão até os poderosos. Veja que a visão que João tem está em conformidade com aquilo que escreveram os profetas do Antigo Testamento. Esta é a visão que João teve. E os teólogos pedosos que têm compromisso com o ensino da palavra de Deus são unânimes em afirmar que se trata da grande tribulação. Mas daí vem a pergunta e a igreja? Nós também já vimos que existem três correntes teológicas sobre a questão da igreja. Se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação. Uma corrente diz que a igreja não passará pela grande tribulação. Uma outra diz que a igreja ficará até o meio da grande tribulação. E uma terceira corrente diz que Jesus só virá buscar a igreja após a grande tribulação. E como estas três correntes teológicas elas têm amparo na palavra de Deus e a nossa instituição o ICP Instituto Cristão de Pesquisas é uma instituição interdenominacional nós respeitamos estas três correntes teológicas. interessante que no nosso curso bacharel de teologia o último trabalho que é o TCC trabalho de conclusão de curso a monografia nós damos esta opção para o aluno como tema para que o aluno defenda com liberdade uma destas três correntes teológicas. Mas sobre esta questão do arrebatamento nós vamos estudar ainda no livro de Apocalipse mas mais na frente portanto continue acompanhando as nossas aulas e divulgando o nosso trabalho eu vou deixar o link aí na descrição copie o link e envie para o máximo de pessoas que você puder desta forma você também fará parte do nosso ministério estou indo embora forte abraço e fique na paz de nosso senhor e salvador Jesus Cristo e se inscreva e se inscreva